A oração de hoje, dia 18 de julho de 2019, é para dizer, meu Deus, ajuda-nos a ter paz, paz no nosso lar, nos ambientes de trabalho, nas relações. Ajuda-nos a ter a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que vem do céu, a paz que vem do príncipe da paz, a paz que vem para nos trazer alegria, realização, serenidade, refrigério. Senhor, nós precisamos da Tua paz, que nesse dia o Senhor possa apaziguar os nossos corações, as nossas almas e todas as pessoas que convivem conosco. E assim, ó Deus, que nós possamos Te louvar, Te agradecer e bem dizer. Em nome de Jesus. Amém.